É hora de aproveitar. A Univali está com mais serviços da área da saúde para a comunidade e são gratuitos. Hoje nós vamos falar sobre a Clínica Escola de Fisioterapia. E para falar sobre esse projeto, estamos aqui com a Naili Toledo, professora e coordenadora do curso de fisioterapia. Então, Naili, você pode falar um pouco para a gente o que é a Clínica Escola e como é que ela funciona? Bom, a Clínica Escola é um espaço físico, onde nós temos vários ambulatórios e laboratórios específicos do curso. Onde acontece desde as aulas práticas, iniciais, até os atendimentos à comunidade dos alunos que já estão em estágio. E aí esses atendimentos, eles acontecem aqui nas suas diversas especialidades. Quais são as especialidades que a Clínica oferece para a comunidade? Bom, aqui hoje, especificamente com os alunos do nono período sob uma supervisão, acontecem atendimentos na pediatria, que são crianças nas suas diversas disfunções, neurologia, que são pacientes jovens adultos com disfunções neurológicas, a trauma ortopédica desportiva, paciente que teve algum trauma, passou por algum processo cirúrgico ortopédico, atletas nas suas diversas modalidades que precisam se preparar ou reabilitar de alguma lesão. Nós temos também a dermatofuncional, que é pacientes com alterações circulatórias que precisam desse atendimento, oncológicos, que são pacientes com câncer, uroginecologia, algum paciente que tem algum processo de incontinência urinária, e também obstetrícia, que é atendimento às gestantes. E como é possível agendar esses serviços? Bom, hoje nós estamos com uma parceria com o município, que são os atendimentos através do SUS, que aí essa marcação é via estratégia de saúde da família, posto de saúde do bairro, da micro-área localizada, ou então aqui na nossa clínica escola. Quem fica encarregado desses atendimentos? Bom, nós temos os alunos do nono período, que eles passam já no último período dos atendimentos dele, e aí eles fazem, eles realizam esses atendimentos por meio de um estágio supervisionado. Então, o grupo de alunos, eles realizam esses atendimentos com a supervisão direta de um professor especialista naquela área. Então, nós temos aqui os professores especialistas na pediatria, na neurologia, na trauma ortopédica, na dermatofuncional, uroginecologia, e aí esses atendimentos são dos alunos, mas por meio da supervisão direta desses professores. E tem algum telefone de contato ou endereço para esclarecer alguma dúvida restante? Sim, né, o paciente ele pode vir aqui direto na nossa clínica escola, funcione de 7h30 até 17h30, ou então está ligando 3279-5927, e está passando, né, essa marcação, falando também qual a especialidade que ele quer, e aí está agendando esse atendimento com a nossa secretária. Então, não vai perder essa oportunidade. A Clínica Escola de Fisioterapia é uma iniciativa importante da Univale que oferece serviços de qualidade para a comunidade. Aqui foi o João da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. A Clínica Escola de Fisioterapia é uma iniciativa importante da Univale TV.